Ai, 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 ai! Acertei. Dirija. O número 13 parece cansado. Talvez ele precise descansar um pouco. Dirija. Dirija. Dirija, 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 dirija... Dirija, 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 dirija... Protetor dos inocentes. Que coisa linda. Eu estava no cemitério, mas você não podia tirar nos policiais. Você é antiquado. Eu tinha que tentar, quem podia saber? Talvez não tivesse sido feito na América. Não, 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 não. Eles estão zancados, não é? Ficaram assim depois que você matou quatro deles. Psst, Bob. Você gosta de cemitérios? Hã? 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 Roma. 14 a C. Eles mataram o general, Flávios, no funeral do seu irmão. Mas sabe de uma coisa? Eu não pude esperar pela morte do irmão do Ben, que eu o matei. Orgulhoso de mim, Bob. Foi um grande prazer conhecê-lo. Algum dia, eu vou contar para os meus netos sobre esse maravilhoso encontro. Eu vou contar para os meus netos. Quem contratou você? Você errou! Eu ainda estou vivo! Por pouco tempo.